Eu quero ver você correndo atrás de mim E minha cara desligou o tempo, nem quis virar a missão Corria pra ter mais uma sanzi, você pediu pra me te esquecer Agora que eu tô assim querendo, consegui me dirigir Vamos dançar Você sabe que eu te amo, eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi saudável, sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo, eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi saudável, sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Olha que eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você me ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Olha que eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você me ligou pra mim Olha que eu quero ver você correndo atrás de mim Junte a toda a bola, vem Uh, papai Corta, levantou Ei, ei, eu tô pegando um capô de santo Se o amor liberado é de milhão Você meteu a porta em mim e pra lá me siga o telefone e me inspira a missão Corria pra ter mais uma sanzi, você pediu pra me te esquecer Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Você sabe que eu te amo, eu não vivo sem você Sabe que isso tudo foi saudável, sabe que eu morro de medo, de medo de te perder Você sabe que eu te amo, eu não vivo sem você Você sabe que eu te amo, eu não vivo sem você Sim, aí, vai, vai Olha que eu quero, quero, quero ver você, você corre não atrás de mim Você é a crack de macbook. Você conseguiu aOSSí, você me ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Agora eu quero, eu quero, eu quero, eu quero... Quero, eu quero, eu quero, eu quero... Quero Correndo atrás de mim Olha que eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver